Fala pessoal, beleza? Estou aqui para mais uma aula com vocês sobre o delito previsto no artigo 216-A assédio sexual, que é um crime que veio com a lei 12.015 de 2009, ou seja, já completou 10 anos. Então, mas considerando a evolução do nosso legislativo, ainda é um crime relativamente recente e vem caindo em concurso. Fiquem até o final, que no final vou trazer uma questão anterior que foi cobrada, por exemplo, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E se você ainda não é cadastrado na nossa lista de grupos, link na descrição aí, se cadastre lá, porque em breve eu vou começar a mandar muito mais conteúdo gratuito para vocês por e-mail. Mas vamos lá, vamos para a redação da Letra da Lei, artigo 216-A, que diz o seguinte, constranger alguém com a mera finalidade, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então percebam que essa finalidade precisa estar presente, mas eu não preciso, por exemplo, esperar que tenha vantagem ou favorecimento sexual, já vou explicar sobre isso, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena pequena, detenção de um a dois anos. Então perceba que na modalidade simples é uma infração penal de menor potencial ofensivo, vai lá para a Lei nº 9.099, de 1995. Mas a ideia do assédio sexual, percebam, aqui não tem relação sexual, como tem com estupro, com a violação sexualmente antifraude, não tem nada disso. Nesse crime aqui, o detalhe é só importunação, constrangimento, é o chefe que fica enchendo o saco do subordinado ou da subordinada. Então é só o ato de ficar ali implicando, fica ali toda hora jogando piadinha, jogando xaveco, fica ali perturbando com a finalidade futura de ter favorecimento sexual. Só que a lei não exige que essa finalidade seja atingida. Então o que as bancas de concurso público exploram mais nesse crime que não tem relação sexual é a mera importunação, o mero constrangimento rotineiro. Pessoal, o que mais cai em concurso sobre esse tema é que se trata de um crime próprio em relação aos sujeitos. É um raro crime contra a dignidade sexual que ele tem o sujeito ativo próprio, ou seja, só um superior hierárquico pode praticar esse crime, e um sujeito passivo próprio, só o subalterno, o inferior hierárquico é que pode ser vítima deste crime. Então, por exemplo, fora da esfera de trabalho, emprego, função, esse crime é impraticável. Imagine um sujeito que começa a sediar uma mulher sexualmente na rua, começa a jogar piadinha, começa a subiar, enfim, não é este delito. Tem que ter esse vínculo de emprego, cargo ou função. Então, eu vou destacar aí pra vocês na tela, o sujeito ativo só pode ser superior hierárquico ou ascendente em relação de emprego, cargo ou função, e o sujeito deve ser o subalterno do autor. Essa é a ideia. Só que aí vem uma questão muito boa de concurso que a doutrina já está se debruçando. Olha essa questão. Então, seria possível, então, um assédio sexual praticado por um professor em face do aluno, já que não é uma relação, por exemplo, de emprego, ou do bispo em face do sacerdote? Pessoal, não é pacífico, mas a maioria da doutrina já se posicionou de que é possível sim, porque a lei fala emprego, cargo ou função. E o magistério, e o sacerdócio, todas essas frentes são funções. E já há, ainda que de forma simbólica, essa relação hierárquica, essa relação entre superior e inferior. Então, pra maioria da doutrina, sim, é possível sim a prática nessa modalidade. Agora, outro ponto polêmico que a banca pode explorar de vocês no concurso. Quando vai se consumar? Também não é pacífico. E justamente por não ser pacífico a consumação, por exemplo, não vai cair isso numa prova de múltipla escolha. Mas se você faz um concurso que tem fase de dissertativa, como é o caso de investigador escrivão da PCSP, ou fase oral, aí a banca pode explorar. Não porque eles querem sua opinião, mas porque eles querem que você conheça a divergência. Então, vou apontar pra vocês as duas correntes, ó. Parcela da doutrina entende que se consuma com apenas um ato de assédio, um único ato. Nessa hipótese, ainda que de difícil configuração, seria possível a tentativa. Só que de um outro lado, outra parcela da doutrina vai entender que é um crime habitual. E se é um crime habitual, exige-se reiteração dos atos de assédio para que o crime se consume. E como se exige reiteração do ato, aqui no caso é impossível a tentativa. Não se admite a tentativa. Porque ou o sujeito pratica de forma rotineira e consuma, ou uma vez ou outra e trata-se de um indiferente penal. Então, aqui tá dividido, pessoal. Não tem aqui unanimidade, tá dividido. É só um elemento pra vocês colocarem numa prova dissertativa, ou numa fase oral, pra enriquecer sua resposta, demonstrando que você conhece a divergência. E por fim, tem causa de aumento de pena também. Parágrafo 2º determina que a pena será aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 anos. Muito comum nos casos de menor aprendiz. Muito comum. Mas o detalhe é o seguinte, ó. O agente precisa conhecer a idade da vítima. Da vítima. Pra não cair no que nós chamamos de erro, de tipo, tem que conhecer. Imagina lá que um sujeito assediando, é uma subordinada que tem lá 25 anos, ó, perdão, contrário, tem lá 17 anos, mas na cabeça dele tem 18, 19. Se ele desconhece, não tem nem a previsibilidade, esse aumento de pena é afastado. Mas é muito difícil isso acontecer nesse crime de assédio, porque se há uma relação de hierarquia, presume-se que o superior hierarquia conheça a sua funcionária ou seu funcionário. Então isso aqui é mais pra fins de concurso público mesmo. Vamos lá praquilo que eu prometi pra vocês, vamos pra questão anterior e a gente fecha essa aula. Vamos lá. Caiu pra investigador em 2013 da PCCP. Assinale a alternativa correta no que tange aos crimes contra a pessoa e dignidade sexual. Tem muita gente que quando vê essa questão quer anular, porque fala o seguinte, não professor, cada alternativa tem que conversar sobre os dois temas. Errado. Esse tipo de questão é comum. Se eles estão falando crimes contra a pessoa ou crimes contra a dignidade sexual, significa que em cada alternativa eu posso ter um assunto ou outro, não tem problema. Então é bom que essa questão vai fazer a gente revisar sobre vários outros temas. Vamos lá. Essa letra A derrubou muita gente quando esse concurso foi cobrado. Por quê? Porque tem essa modalidade mesmo lá no crime de homicídio. O erro é que não é uma qualificadora, é causa de aumento de pena. Isso derruba muita gente. Maldade aqui da Banca Munesp. Errado. Já gravei um vídeo sobre o crime de estupro aqui com vocês. Eu já mostrei para vocês que desde 2009 o homem pode sim ser vítima do crime de estupro. O atentado violento ao pudor, o conteúdo típico migrou para o estupro. Mas o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, foi formalmente revogado. Não existe imagem. Então o erro é que não seria esse crime, e sim o estupro mesmo. C. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, caracteriza o crime de assédio sexual. Exatamente, aqui deram um ctrl-c, ctrl-v no crime de assédio sexual, sem tirar nem pôr. Aqui é letra de lei, cai desse jeito. Letra D. Aliás, já caiu uma outra vez em concurso público, que eles só cobravam se era crime próprio em relação aos sujeitos. É a forma mais difícil que o assédio sexual pode ser cobrado. D. Se o agente comete o crime de homicídio, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, independentemente de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Aqui ele está trazendo as hipóteses de homicídio privilegiado, porém o erro está aqui. Aqui, no caso dessa terceira hipótese de homicídio privilegiado, o agente deve estar sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Ou seja, depende sim da injusta provocação da vítima. E. Não se caracteriza o crime de aborto provocado por terceiro, aquele praticado por médico, se a gravidez resulta de estupro. E aqui o detalhe, Ainda que sem o consentimento da gestante capaz. Errado. Por quê? Sim, quando o caso é proveniente de estupro, a gravidez é proveniente de estupro, a mulher tem a opção de praticar o aborto. É o que nós chamamos de aborto sentimental. Está no código penal. Só que é exigido que seja praticado por médico e que conche o consentimento expresso da gestante. Se ela não consentir, ou seja, se ela quer continuar com a gravidez, problema é dela. Se o médico insiste e mesmo assim pratica manobras abortivas, ele vai sim responder pelo crime de aborto. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter os ajudado. Se com alguma dúvida, deixe nos comentários. E para quem ainda não é cadastrado, se cadastra aí embaixo. O link é na descrição para o nosso grupo de estudos por e-mail. Em breve vai ter Telegram também, mas por enquanto só por e-mail. Se cadastra aí embaixo. Grande abraço. Bom estudar a todos. E até a próxima.